Tem um outro destaque, porque uma exposição traz até São Paulo os ossos do maior dinossauro que já passou pela Terra. Carolina Belim, mais uma vez ao vivo aqui no Jornal da Manhã, Parque do Ibirapuera. É isso mesmo, Carol? Conta pra gente essas atrações que certamente vão agradar muitas pessoas, né? Essa exposição que é um sucesso já desde setembro, né? E que foi prorrogada, vai até o domingo que vem, pra alegria dos pais, da criançada, muito mais ainda, né? Quem não gosta de histórias de dinossauros, né? Essa exposição é muito fantástica, são dezenas de esqueletos de dinossauros e fósseis originais, mas é claro que o grande astro é essa coisinha pequena aqui, que é o maior dinossauro do mundo, o Patagotitã, que foi encontrado na Patagônia. Uma coisinha assim, ó, 72 toneladas, estima-se que ele pesava, e 40 metros de comprimento. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele com o Bruno Araújo, que é biólogo, paleontólogo. Vai conversar conosco, Bruno, me conta, como é que foi? Ele foi encontrado numa situação inusitada, um senhor estava buscando uma ovelha, não encontrou ovelha, achou um osso, um fêmur dele? Exatamente, né? Justamente a primeira parte que foi encontrada foi em um dos fêmurs, e foi da família Maio, lá na Patagônia, né? Então, por isso, até mesmo porque o nome dele é Patagotitã Maiorum, em homenagem justamente a essa família. Agora, uma curiosidade que eu tive, Caniato, vocês devem ter também, ele não era carnívoro, como que sustentava todo esse pejo aí? Justamente, ele era um herbívoro, ele comia aproximadamente 800 quilos de plantas por dia. E junto com ele, é interessante que foi encontrado também uma estrondosa floresta, com árvores, assim, até de 15 metros de comprimento. Então, o bichinho passava o dia inteiro comendo plantinha. E o hábito dele, ele percorria muito, se deslocava muito? O que a gente pode falar desse espécie? Então, até o momento, a gente ainda não tem grandes evidências em relação a isso. A única evidência que a gente tem é que eles andavam em manadas. Porque quando encontraram esse indivíduo, quando encontraram essa espécie, aliás, encontraram seis indivíduos diferentes. Então, isso já é uma evidência muito boa, que eles andavam juntos, como se fosse uma família mesmo. Gente, eu quero dizer que, assim, ele só está, a gente só está, assim, um pouco distante, justamente porque a gente está numa parte mais alta. Mas se eu chegar ali pertinho, eu com o meu 1,64m, vocês teriam uma dimensão do tamanho desse dino. Mais detalhes dessa exposição, deixa eu dar o serviço aqui para vocês. Como eu disse, vai até o domingo que vem. Tem diversos outros dinossauros expostos, explicações aqui por parte da equipe. É no Pavilhão das Culturas Brasileiras, que fica no Parque Ibirapuera, de terça a sexta, das dez da manhã, às sete e quarenta da noite. No sábado e domingo, a partir das nove da manhã, até às sete e quarenta da noite, os ingressos vão de vinte até cinquenta reais. E crianças, até dois anos de idade, não pagam. Eu não preciso nem dizer que as crianças adoram. O que o pessoal me contou é que, quando eles chegam aqui, justamente no Batagotitã, todo mundo diz... Muito bom, Carol, muito bom. Ela está super animada ali, já participando, gostando bastante da exposição. Obrigada pela sua participação, viu?